Férias, a Globo é a melhor viagem. Tela Quente apresenta os Caça-Fantasmas, numa nova e arrepiante aventura. Tela Quente, depois da estreia de Pedra Sobre... Whoopi Goldberg recebeu um pedido de socorro. Olha, tem um cara na Rússia que vai morrer! E acabou envolvida numa intriga internacional. Salve-me, quem puder! Comédia e muita ação, nesta segunda, em Tela Quente. Oferecimento Centoshiba, a maior garantia do país. Jack está sempre chegando junto. Oi, eu sou o Jack e o Jerry, eu gosto de você, gosta de mim? Sempre correndo atrás. Alguém já disse que você se parasse com uma pintura de Picasso? Mas aí pintou sujeira. Tentou o paixão? Eu vou levar você onde você quiser ir. Vai ser descarado. E agora? Como é que fica o rei da paquera? Você não pode perder essa garota. Filme inédito, amanhã em Tela Quente. Oferecimento Centoshiba. Televisores com cinco anos de garantia. Fox contra a Taka. Vem, vem, garotão. O lance é correr atrás. E sai da frente, porque eles vêm com tudo. Fox contra a Taka. Filme inédito. Abrindo a temporada 92 de Tela Quente. Amanhã, nove e meia da noite. Oferecimento Soia. Toda comida pede um grande óleo. Steve Martin e Michael Caine são os safados. Mas ele disse que o dinheiro seria usado na operação da vozinha dele. Nós aqui. Ele é um ladrão. Um vigarista. Ganham a vida com a arte de seduzir e enganar milionárias carentes. Conheça as suas limitações. Você é um retardado. Está querendo me expulsar desta cidade desde que eu cheguei aqui. Estão capazes de qualquer coisa para provar quem é o melhor. Encontramos uma mulher. Fixamos um preço. E o primeiro a tirar a quantia exata dela é assim. Os Safados. Comédia. Amanhã, em Tela Quente. Robert De Niro. Sean Penn. Dois prisioneiros em fuga. Disfarçados de padres, eles conquistaram uma cidade. E se dane sua santidade. Acha que eu não vi o jeito que olhou para mim quando eu disse que podia ir para a cama com você? Vem falar essa puta. Mas não se livraram da polícia. Encontre. Você instrua seus homens para tirarem ao vê-los. Não somos anjos. Com Demi Moore. Nesta segunda, em Tela Quente. Esse carro é apenas um carrinho comum. Segure firme, porque ele está de volta. Não! E continua afrontando as maiores confusões. O que é maldito? Agora, senhor Falcão, o senhor deixou Rebe zangado. Dos estúdios de Walt Disney, as novas aventuras do Fusca com Stephanie Powers. Filme imédito. Nesta segunda, em Tela Quente. Oferecimento, Bona, Boníssima. Loucuras, engrencas e altas armações. Prepare-se para entrar na maior gincana de todos os tempos. Não há a menor chance de eu deixar você ganhar esse show. Loucuras em plena madrugada com Michael J. Fox. Filme imédito. Amanhã, em Tela Quente. Todo mundo curtia aquele namoro. Eu te amo, Darcy. Até que pintou uma notícia inesperada. Eu estou grávida. Acabando com a paz da família. Nós nos amamos, não é o que você pensa. Mocinha, precisa prender a manter a boca fechada e as pernas cruzadas. A cegonha não pode esperar. Nesta segunda, em Tela Quente. Adivinha quem chegou? Arnold Schwarzenegger. Um oficial comandando um grupo de resgate na selva. Se defrontando com um estranho inimigo. Isto não é uma. Sendo caçado sem piedade. O Predador. Estou aqui. Vem cá me matar, vem. Filme inédito. Amanhã, em Tela Quente. Águia de Aço 2. Americanos e soviéticos numa operação conjunta. Tentando destruir uma instalação secreta que ameaça o mundo. Todos os povos atingidos. Águia de Aço 2. Com Lois Gasset Jr. Nesta segunda, em Tela Quente. Pode ser verdade. Eu já nem sei mesmo como é que se pode ser. Talvez a gente possa ajudar você. Scott faz o maior sucesso com as gatinhas da praia. O que você faz pra andar cheio, mulher, hein? E resolveu ensinar seus truques a três caretões cheios da grana. Hoje nós fomos atacadas umas cinco vezes pelos seus amiguinhos tarados, sabia? Vamos lá, vaqueiro! Aventuras no Paraíso. Filme inédito. Nesta segunda, em Tela Quente. Sexta-feira 13, parte 8. Agora, Jason ataca Nova York. Por favor, não! Numa vingança sem limites, causando pânico e terror. O Jason está aqui. Ele está atrás de mim. Sexta-feira 13, parte 8. Filme inédito. Nesta segunda, em... Essa mulher veio do mundo dos mortos. Você está morto. Eu a que morri. Não, eu não. Para seduzir e assassinar. Se eu não pudesse ser você, ninguém irá. Espalhando terror por toda uma escola. Um baile de formatura 3. Nesta segunda, em Tela Quente. Ele devia matar você. Você não mata pessoas. Você as prende. Eu mato pessoas. Um policial fazendo um pacto com um assassino profissional. Para desmantelar um alto esquema da máfia. A marca da corrupção. Com James Woods e Brian Dennery. Nesta segunda, em Tela Quente. Oferecimento... Bona... Boníssima. Um grupo de crianças numa verdadeira operação de guerra. Enfrentando todos os perigos para libertar os pais. O resgate. Nesta segunda, em Tela Quente. Oferecimento... Bona... Boníssima. Ele tem um poder sobrenatural. Não! E está sendo procurado por uma série de crimes. Polícia! Acredite. Eu arrebento seus miolos. Vai em frente! Uma força indestrutível. Espalhando pânico por toda uma cidade. Vai ser muito difícil de me vencer. Choker. 100 mil volts de terror. Amanhã, em Tela Quente. Oferecimento... Bona... Boníssima. É... O Vingador do Futuro. Uma aventura alucinante. Chegou a tua hora! Arnold Schwarzenegger. Rápido. Violento. Pega! Preparado para uma surpresa! Desventando uma conspiração interplanetária. O Vingador do Futuro. Conferam os todos. Dia 10. Globo e você. Um fim de ano com tudo a ver. Finalmente na TV. Matibã. A fantástica aventura do homem no seguro. É empregando o mais cruel de todos os criminosos. O Coringa. Matibã. Matibã. Com Michael Kitten, Jeff Nicholson e Kim Bessinger. Hoje, em Tela Quente Especial. Globo e você. Um fim de ano com tudo a ver. Karate Kid 3. Ele é um campeão, mas foi desafiado. Todo o que você sabe, cara. Eu tiro de letra. O seu Karate é furado. Agora, vai enfrentar um novo adversário. Num grande combate. Esse cara quer quebrar você. Humilhar você. Esmagar você no chão. Karate Kid 3. Karate Kid 3. Você não mata pessoas. Você as prende. Eu mato pessoas. Um policial fazendo um pacto com um assassino profissional. Para desmantelar um alto esquema da máfia. A marca da corrupção. Com James Woods e Brian Dennery. Nesta segunda, em Tela Quente. Oferecimento Bona Boníssima. Sigourney Weaver. Não. Ela escapou de uma terrível criatura. Uma daquelas coisas conseguiu aniquilar toda a minha tripulação em menos de 24 horas. Agora, tem de voltar a um planeta distante. Para exterminar toda uma espécie alienígena. Aliens ou Resgate. Um grande sucesso do cinema. Vencedor de dois Oscars. Filme inédito. Amanhã em Tela Quente. Oferecimento Bona Boníssima. Férias. A Globo é a melhor viagem. Ele se preparou para enfrentar todos os desafios. Jean-Claude Van Damme é o grande dragão branco num combate mortal. Filme inédito. Nesta segunda, em Tela Quente. Oferecimento Sentoshiba. A maior garantia do país. Jack está sempre chegando junto. Oi, eu sou o Jack e o Jerry. Eu gosto de você. Gosta de mim? Sempre correndo atrás. Alguém já disse que você se parasse com uma pintura de Picasso? Mas aí pintou sujeira. Tentou paixão. Eu vou levar você onde você quiser ir. Você é descarado. E agora, como é que fica o rei da paquera? Você não pode perder essa garota. Filme inédito. Amanhã em Tela Quente. Oferecimento Sentoshiba. Televisores com cinco anos de garantia. Para ganhar uma bolsa de estudos, ele que era branco, ficou negro. Pílulas de bronzear. Bronzeiam quimicamente a pele. Só não imaginava que ia enfrentar uma barra muito pesada. Eu quero que você fique longe dele. Por quê? Porque ele é preso? Vou lhe avisar. Eu estou armado. Ah, qual é a parada, coroa? Maneira é, maneira. Uma escola muito louca com C. Thomas Howell e Leslie Nielsen. Nesta segunda.